A notícia agora vem de Formiga, bom dia pra você de Formiga. Um homem foi morto a tiros ontem à noite no bairro Alvorada. A moto usada no crime, ela é de um bombeiro militar e foi roubada no mês passado. Vamos ver os detalhes aí e desde já agradecer nosso parceiro Flaviano Costa que vai nos ajudar a contar essa história aí que aconteceu ontem à noite no bairro Alvorada, lá em Formiga. Confere aí. De acordo com a polícia militar, o rapaz de 33 anos foi atingido por três tiros e morreu na hora. Passou um motocicleto com dois indivíduos, o garupa efetuou alguns disparos na vítima e ela infelizmente veio a óbito local e evadiram sentido o bairro Altspinheiros. A moto usada no crime foi encontrada incendiada pouco depois do assassinato. Ela foi roubada no mês passado de um bombeiro militar de 32 anos próximo à comunidade de Papagaio. Ela foi tomada de assalto no dia 19 do mês passado, lá na entrada do Papagaio, vindo de Alberts para cá, ali na proximidade da linha. Viu que situação? A gente fala diariamente, né? Às vezes fica até chato, repetitivo, né? A gente tenta alertar as pessoas, fazer com que elas repensem algumas atitudes, algumas escolhas. Até o momento ninguém foi preso, esse rapaz que foi morto, ele tinha passagens pela polícia, suspeito de envolvimento em roubo, também em tráfico, lesão corporal, desobediência, ameaça, já tinha um histórico e acabou sendo morto dessa forma. Característica de execução. Agora, é a polícia trabalhar, a moto foi queimada, né? Prejuízo para o bombeiro, se ele não tiver seguro, que é difícil. Raramente alguém faz seguro de uma moto. E roubam moto também, diariamente. Quando não furta, assalta, para e leva. Aí é pior, porque pode, inclusive, atirar no dono da motocicleta. Que fica no prejuízo, que fica com essa sensação de segurança, mesmo sendo um militar. Às vezes pode até ser pior, porque o bandido, o sem-vergonha, o criminoso, quando vê que é um militar, às vezes vai fazer covardia com ele. Mesmo ele não estando em trabalho, né? Às vezes está num momento de folga, mas descobriu que é militar, vai fazer covardia. De toda forma, a moto, agora, a polícia tem algumas coisas já. Já sabe, mais ou menos, a região onde ela foi abandonada, porque malandro não quer andar muito. Você pode ter certeza que devem ser da região, porque senão teria abandonado em outro local, um pouco mais distante. Mas malandro quer saber de facilidade. É ali da região. Então, vão ver. Câmera de segurança, as imagens ajudam, nesse caso, né? E a gente tem mostrado inúmeras situações que os bandidos são identificados por meio de imagens. As pessoas fazem as denúncias e eles acabam sendo presos. Tomara que aconteça desta forma.